Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Veja bem, hoje eu acordei Pensando em você Preciso te ver Nada mal, sei que tá afim Esquece o que passou, vem correndo para mim Braços abertos te esperando Vem que o tempo tá passando Eu preciso te encontrar Te abraçar e te beijar Já tentei te esquecer Me perdi pra viver esse amor Não dá pra ficar Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Só você é quem me faz feliz Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Veja bem, hoje eu acordei Pensando em você Preciso te ver Nada mal, sei que tá afim Esquece o que passou, vem correndo para mim Graços abertos te esperando Graços abertos te esperando Bem que o tempo tá passando Eu preciso te encontrar Te abraçar e te beijar Já tentei te esquecer, me perdi pra viver esse amor Não dá pra ficar Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Só você é quem me faz feliz Só você é tudo que eu quis A saudade sufoca, não dá pra viver sem você Oh meu bem querer Oh meu bem querer Oh meu bem querer Obrigado.